E na manhã desta segunda-feira, também teve ação educativa na Ponte Rio Niterói, dentro da Semana Nacional de Trânsito. Foi mais uma blitz da Operação Lei Seca, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Ecoponte. Os agentes conscientizaram os condutores sobre os riscos de beber e dirigir. Foram distribuídas ventarolas e revistas educativas sobre questões do trânsito.